Olá, Deus abençoe você, como é bom a gente estar junto nesse Infuse incrível nessa semana. A gente fala Infuse, significa misturado, infiltrado, dentro é o que Deus tem pra sua vida através das palavras que a gente medita. A gente está debaixo de um tema que é de cima pra baixo da série de mensagens Sistema, System, aqui da Lagoinha Orlando. Eu oro pra que seja a bênção na sua vida e essa mensagem completa, de cima pra baixo, está aqui disponível pra você no nosso canal, tá bom? Eu quero já te encorajar, quem vai ser o primeiro a dar o like aqui no vídeo? Quero ver quem vai ser o primeiro a dar o like aqui, pá, 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 escreve aqui pra gente, deixa seu comentário, seu pedido de oração. Estou amando estar aqui com você, falando e vivendo o que Deus tem pra nossa vida a cada dia. A gente está meditando sobre sistema, Deus tem um sistema, Deus tem uma maneira de trazer vida e resultado pra nós. E ele deixa claro aqui, uma das definições de sistema é que são elementos concretos ou até mesmo abstratos, intelectualmente organizados para um propósito. Você faz parte do propósito de Deus. Deus organizou a gente, por mais desorganizado que pareça, não, está muito organizado, Deus está no controle de tudo. E olha, e hoje, nesse último dia da semana que a gente está aqui no Infuse, falando sobre de cima pra baixo, eu quero que você entenda o seguinte, Efésios 1, versículo 20 ao 23, diz assim, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando Jesus dos mortos, fazendo sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima dos principados espirituais, acima de todo nome que exista agora ou que venha a existir, estou falando na minha versão aqui, né? E diz assim, ó, e pôs tudo isso debaixo dos pés, agora eu quero que você pegue isso, hoje, hoje, isso aqui é pra gente hoje, olha só, e para que ele fosse o cabeça de todas essas coisas, ele deu esse poder todo para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, o que que eu quero que você entenda? O cumprimento do propósito de tudo que Jesus viveu, sabe o que que ele fez? Deus, ele deu para você, é seu, recebe agora, toma posse disso, ele deu para a igreja, cara, você e eu somos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, não é para você viver cabisbaixo, não é para você viver oprimido, não é para você viver com medo, viver debaixo de opressão demoníaca, você é mais forte por quê? Você pode vencer por quê? Você pode se levantar em Deus hoje por quê? Porque a plenitude do que Deus tem para a sua vida, Deus tem em Cristo, ele entregou para você e para mim, para a sua igreja. Eu quero orar por você hoje, cara, você tem que assistir essa palavra completa dentro dessa série de mensagens Sistema, Sistema, onde a gente precisa entender um princípio de cima para baixo, que essa semana você veja os infusos dos outros dias e receba esse princípio. Eu quero orar agora por você, quero te abençoar. Ai, se eu pudesse, eu tinha mais tempo para te falar tanto de como Deus se realiza quando você toma posse do poder que Jesus está te dando. Receba esse poder, receba essa autoridade, viva o que ele tem para a sua vida. Eu amo vocês e estou amando estar aqui com vocês todo dia, dia da semana, 18 horas. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque a gente não merece, mas o Senhor mesmo assim nos deu. Muito obrigado, Senhor, porque não é esse mérito, mas é graça. Então, pela fé, a gente recebe. Recebe a tua vida, recebe a tua unção, recebe essa liberação do teu poder sobre nós. Eu abençoo cada um que está comigo, para que a gente entenda que a plenitude do Senhor vem sobre a nossa vida, quando a gente toma posse do que o Senhor está nos entregando. E a gente toma posse de uma vida plena, de uma vida saudável, de uma vida frutífera, de uma vida abençoada a cada dia, florescendo para a tua glória. E assim nós viveremos a plenitude, vivendo da tua vida e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, eu quero te abençoar. Eu te convido, se você está vendo pela primeira vez no Infuse agora, volta nos dias da semana. De segunda a sexta-feira nós temos temas específicos no Infuse para meditar com você, orar por você e te abençoar. Cinco dias da semana aqui no canal da Lagoinha Orlando. Que Deus te abençoe. Dá seu like aqui. Se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Marca o sininho. Vai deixando seu comentário. Olha, um beijo. Eu amo vocês. Tenha um final de semana abençoado. Acompanhe os cultos aqui da Lagoinha Orlando. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo Infuse. Tchau.